Olá e sejam bem-vindos a mais um P-Responde! Êêêêê! Mais uma semana 1 a 1, o 2 a 0 não saiu ainda. Então a gente tá de volta pra falar mais um pouquinho sobre essa última semana do CBLOL. E um pouco sobre a situação do time e o que a gente pretende fazer pras próximas semanas. Puxa Vieta! Então, vamos começar com uma pergunta para todos. Quais são suas expectativas para os próximos jogos? Vocês acham que ainda possamos chegar aos playoffs? O que? Podemos ainda chegar aos playoffs? Muito respeito! Quem é esse cara? Mas o que você acha, Wizer? Podemos ainda chegar aos playoffs? Eu espero que sim. Nós devemos fazer o nosso melhor para chegar aos playoffs. Quanto? Quanto? 50. Ou seja, sim ou não. 50. É o que você acha. Nós fazemos ou não fazemos? Eu acho que as próximas 2 jogos vão ser difíceis. Mas... Como... Se... Nós podemos melhorar e jogar melhor, eu acho. Eu acho que... O que você acha, Biba? Você está confiado com a equipe para chegar aos playoffs? 80% 80% 80% O que é isso? 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 Não acho que sim. É. É. Porque... É um problema. É. É um alerta verde. For sure. O que é isso? Já estou no pior lugar no ano passado. Mas eu não quero estar aqui novamente. Então... Eu estou bem. O que nós estamos... Eu já estou... No ano passado, nós não poderíamos perder nenhum jogo, certo? Sim. Nenhum jogo. Então, agora é o Jinkedo. Jinkedo. O que você acha que está impactando a decisão da equipe? Eu acho que, às vezes, nós temos a chance de fazer um bom jogo, mas nós hesitamos. Eu acho que... É verdade. Você acha que às vezes nós temos a chance de fazer um bom jogo, mas nós hesitamos? Eu sei que nós hesitamos, mas não sei se é um bom jogo. Mas eu acho que nós hesitamos. Por um pouco. Há uma coisa. Ainda há uma coisa. Nós já falamos sobre isso. Na escrimos. Nós pensamos que é um grande problema que temos. Mas ainda temos. Mas... Então... Às vezes nós hesitamos muito. É verdade. Durante os jogos de parágio, nós estamos tendo um pouco de... Charde view. Isso também pode falar mais sobre o que nas ruas do jogo. Nós estamos até meio nervosos, meio profusos. O que é isso? Nervoso? o nosso jogo está engessado mas eu sinto que estamos muito nervosos e não podemos fazer uma decisão claramente quando vemos a situação parece que é tão difícil mas não é como estamos nervosos nós dificultamos nossas decisões mais do que deveria ser nós estamos com medo de perder sim, às vezes estamos com medo de perder às vezes estamos com medo de morrer de fazer erros fazer erros isso faz nosso jogo mais difícil você sentiu nervoso? não nervoso, mas eu tenho a mesma opinião do que ele disse às vezes estou meio medo de fazer erros meio medo de fazer erros sim, engessado sim, engessado você sentiu isso também? engessado? ou engessado? o que ele disse é que às vezes às vezes você está com medo de fazer erros ou não está muito confiante ou algo assim? para mim eu acho que estou meio nervoso de fazer erros ou de morrer e a próxima pergunta é mesmo para você Bivoy quando você estava procurando a liberdade eu acho que eles significam a última luta a equipe foi retratada você pensou que eles estavam seguindo você? por que você não pediu ajuda? eu ouvi que eu ouvi que eu ouvi que alguém me disse eu ouvi que alguém me disse eu ouvi que alguém me disse de qualquer forma eu tive que seguir a nossa chamada ou eu disse para eles de me seguir eu acho que o jogo foi muito muito pensado eu não podia dizer e eu também eu jogava ruim e agora para o dano as pessoas querem saber por que você achou Ice Frost esqueci o nome em inglês Ice Frost Ever Frost Ever Frost eu pensei Ever Frost é isso? se eu fosse eu poderia cc chain Diana usava Q e W e ela não poderia Uch Flash W? Uch eu não sei eu não sei eu pensei se eu fosse Q e Ever Frost ela não pode jogar mas ela pode apenas me com Tristana também então não foi uma boa ideia? não não mas conta a intenção se você pudesse tivesse o mesmo jogo no universo paralelo você faria mesmo? sim eu ia fazer a crown ou coroa Ruda ou ou Shurelia mas era a coroa sim você acha que o novo Arena Sol pode aparecer? eu espero eu não jogo isso como vai estar indo no nosso patch no CBLOL esse final de semana está desabilitado mas futuro eu ainda não sei não sei muito porque como o João disse não vai jogar esse sábado então eu não vi muito eu senti que ele é um campeão não é mais campeão e quando ele tem itens ele é forte mas ao mesmo tempo parece que ele tem muito tem que parar ele é um campeão ele é um campeão ele é um campeão é um campeão então eu não sei se ele é muito forte ou não mas eu acho que ele vai aparecer provavelmente quando ele é disponível ele vai aparecer mas eu não sei se ele é um campeão ou não e uma pergunta especial para Bivoa e Weiser especial? especial pergunta fora do jogo quais inimigos você está perto? não sei eu não sei eu não sei qual é você está perto do jogo sem damage? não pode ser damage eu acho que é boost para mim é damage sim eu acho que é Weiser sim então então Weiser ganha Weiser? eu acho que sim eu acho que oh meu Deus Weiser se sente muito bem agora as pessoas dizem que Bivoa é o último eu esqueci tudo que eu fiz para ele sim é bem o que para você? para mim? todo mundo ele é um cara muito ruim sim e agora uma pergunta para todos mas eu acho que é principalmente para Kaka Kaka no último split Pain foi um dos melhores times no primeiro jogo mas ele foi a nossa dificuldade nesse split por que o primeiro jogo não é mais uma das fortes da equipe? sim eu acho que nós estamos jogando bem não só no jogo tudo 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 é por isso que não estamos jogando bem no jogo ainda mas nós vamos fixar na próxima semana eu diria que a nossa última semana foi boa a última semana nos dois jogos foi bem boa até mesmo contra Flux 2 você jogou bem no jogo mas eu acho que estamos fixando muitos problemas então vamos ficar melhor então a última pergunta para todos qual você acha que é o maior desafio durante essa fase inicial de CBLOL? como mudamos a nossa equipe nós devemos ter mais tempo para nos adaptar cada um eu não sei como você vai ficar caindo damage mas eu ainda não respondeu nem uma até agora então começa você Próximo eu não sei o que falar não o maior desafio eu acho que a gente não teve um começo tão bom porque a gente não teve uma oficina muito boa que a gente já comentou nos outros super responde e acaba que isso é uma consequência do começo do campeonato só que acredito que a gente está demorando um pouco a retomar e a voltar a jogar o que a gente sabe que a gente consegue jogar mas agora é continuar treinando bem e sair com 2 a 0 essa semana foco no processo acho que a gente vê o jogo de um jeito muito difícil mas tipo o jogo o jogo não é pra ser tão difícil assim, tá ligado? igual a gente imagina tipo as vezes uma situação fácil a gente começa a pensar muito e começa tipo a gente dificulta a jogar com nós mesmo e acho que isso está atrapalhando a gente e a gente precisa pensar sobre o nosso no jogo eu acho que esse cara disse que é importante então esse foi o subjeto, sabe? estamos esperando o seu BELOL amanhã e a gente conta com a torcida de vocês a gente está bem confiante para esse final de semana você está confiante para amanhã? claro você está confiante para amanhã? vocês estão confiantes para amanhã? claro claro é isso muito obrigado a todos vocês que assistiram até aqui não esquece de deixar o like de vocês compartilhar e mandar perguntas de vocês também valeu, obrigado até a próxima